Eu até brinquei com o presidente, né? Eu falei, ó, presidente, nessa época eu não gostaria de estar na sua pele não, porque realmente é um momento complicado, né? Onde existe a pressão do torcedor, até a nossa pressão mesmo para que se renove do Guerreiro, porque é um jogador importantíssimo e a gente quer contar com ele. Mas a gente também entende a diretoria por ter essa questão de algumas coisas atrasadas, não poder conversar com o jogador sem quitar outras coisas, e o tempo vai passando e o contrato perto de se encerrar. Acho que o próprio Paolo entende tudo isso também e ele está bem confiante de que possa ficar, ele quer ficar, é questão da negociação, eu já não sei te dizer, mas acredito que todos estão batalhando para que se resolva o mais rápido possível. É porque nenhum jogador que está para receber também é burro, né? A gente sabe da importância do Guerreiro, a gente sabe o que precisa dele, e nós estamos aqui brigando por título e com ele tudo fica mais fácil, né? Mas como eu te falei, a confiança é tão grande na diretoria, por mais que de repente tenha que renovar com o Guerreiro primeiro, para depois quitar os outros, não sei, ninguém chamou ninguém para conversar sobre isso. Mas acho que o grupo já é maduro o suficiente para saber lidar com esse tipo de coisa e ter um relacionamento muito aberto com todo mundo aqui dentro, já faz quase cinco anos que convive junto, né? Então é tudo questão de conversa, eu não vejo problema, mas acredito que a diretoria tem que ter esse cuidado realmente para quem sabe quitar primeiro o que está devendo para outros jogadores, para depois acertar uma renovação com o Guerreiro para evitar qualquer tipo de picuinha.